Eu te ligo, quando teve a primavera Por último, mas não menos importante, a marcha de Alfezerão Com o tema do Aleo é Alfezerão De Alfezerão Os padrinhos são o Francisco Delgado e a Catarina Francisco As marchas de Alfezerão do Recife podem se afastar mais onde veremos os Santos e onde as grandes lanções serão e onde estarãoظados Gostadeiros Apecemos agora a palavra ao senhor Paulo Juicinho Mas antes disso, quero um forte aplauso para todos estes marchantes e para todas as marchas e para todos nós que estivemos aqui presentes. Então, viva as marchas de Alfezarão! Não há dúvida que elas são as mais bonitas do Conselho de Alcobaça. Viva as marchas de Alfezarão! Mais força, mais força! Até o sol esteve escondido atrás das nuvens, até o sol veio saudar as marchas de Alfezarão. Viva o sol! Viva Alfezarão! Viva cada um de vós! Viva este povo! Viva toda a gente que aqui estará aqui nesta tarde para vivermos esta festa em honra de São João. Bandeira que as marchas estão lindas! Estão lindas! Bandeira que então parabéns a todos pelo trabalho, pela dedicação, pela beleza e pela alegria que proporcionaram a todos. Bandeira que muito trabalho, sempre, muito esforço, muita dedicação, vale sempre a pena. Quando a alma não é pequena, vale sempre a pena. Porque grande é a alma do povo, tal o Alfezarão! Viva as marchas! E toda este gente que estou com a coragem de estar aqui nesta tarde. Então, grande dupla! Ora bem, nós temos umas livrançazinhas, portanto, as livranças das marchas. Já vamos na décima edição! Viva a décima edição! Décima edição! Ora bem, agora vamos chamar aqui em cima ao Paulo, para os padrinhos, para os mais pequeninos, o centro social, vamos chamar aqui, a recita está aqui dos meninos e vão receber a livrança, também dizeram uma boa tarde, assim, com o Pedro de Graves. E para todos. João Francisco, portanto, está aqui com a mais pequenina, representa o centro de pequeninos e também representa o seu pai, não é? O seu pai está em casa, portanto, na Lito, fizemos as boas e rápidas melhoras também para o nosso presidente junto, na Lito, também. Boa tarde a todos! A seguir vem o centro monetário para estar um gerasário, para os idosos, para chamar os padrinhos das marchas, também aí, muito bem. Força, venham cá dois, fizeram boa tarde? Ok? Venham aqui, venham cá cima, muito bem vocês dois, venham a ver vocês dois, eles não podem ver vocês dois. Venham cá cima, dão boa tarde, um surpreso, esta gente toda! pode sair, ser infância! Obrigada a todos! Gostámos muito de dar presentes nas marchas, obrigada! Obrigada! Passe! Passe! Bom, bom! Bom, bem, assim, temos um casal velho, bem-se bem, bem-se pequenino, bem-se pedido, bem-se pedido, as marchas, portanto, dar à luz é sempre difícil, não foi? e esta marcha da casa, bem-se quer, deu à luz, assim foi um parque difícil, mas estão aí todos bonitos, encantados, e este casal, com oração e sua esposa, cada vez uma operação, há pouco tempo, e está aqui, parece uma dama, viva este casal! Boa tarde! Boa tarde! É música! Viva a música da Alfezerão! O tema é música! Com uma nota musical, não feito! Ora bem, a seguinte temos aqui a Maquilhona, que sempre nos encanta, com o tema natural, desta vez, trazeram as cabrinhas, as cabrinhas, as cabrinhas, não é hoje, só as cabrinhas! Então, os pedidos das marchas, de maneira que eles vão dizer o tema, que já há um bocadinho foi apresentado, mas vão dizer... Boa tarde! Boa tarde a todos! Boa tarde! Gostava de agradecer, por favor, a primeira parte, de uma santação, e esta, e a pedidão, que nos reivê, de duas pessoas, e o mesmo que é que a gente, e obrigado! O nosso tema, o nosso tema, era aos pastores, que viram, tentar recriar o pastoreio antigo, e também fazer uma homenagem, ao nosso secretário, dos pastores de Bátria, das aparições, e é tudo que contámos, tenho um recantar, e obrigada! O seu marido, foi fácil rugir, rugir as cabritinhas! Obrigado! Ora, a seguir temos esta marcha, do casal de fardo, tão colorida, tão colorida, também sempre de encantar. Enquanto eles vão subindo, portanto, como sabéis, a chuta da franguesia, portanto, há um subsídiozinho, dos 250 euros, vamos ver! Ah, sim, exatamente! Não é, é muito mesmo, portanto, é como que é que é que é que é que é que é. é que 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 é. E aqui, e o Lamasco, queres comer, não é muito bem, diz aqui o seu cliente, não é? Ótimo, é o que é que é que é. O primeiro que eu quero chamará, é que eu quero chamá-la cá à cima ao Paulo, para receber um vídeo de flores. E à minha mãe, especialmente, que vocês estão feitas. Obrigada! Aplausos 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 E vêm ali os príncipes também te encantarem. Há um balas para eles também. Boa tarde. Nós queríamos agradecer à nossa costureira Fernanda. Queremos agradecer também a todos os marchantes que este ano não desistiram de nós e estiveram sempre connosco. E queria-nos agradecer a toda a gente que nos apoia até ao fim porque este ano se passa. E espero que vocês vão estar todos através para nos dar e nos dar os próximos partidos. Obrigada. 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 25 anos, é umas botas de prata. Então, portanto, é uma data muito simbólica, é o jubileu, o jubileu dos 25 anos. Mandaram que é um casal muito bonito, é um casal muito bonito, mandaram que parabéns também com ele. A esposa, a esposa. Onde é casar, onde é casar? Onde é que ela é jovem, não é? Dizeram muito bem. É também casar um. É também casar um. Parabéns também, pessoal que lhes fiz, não é? Nós dois aqui na oficina, nós dois aqui na oficina. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. E para a praia, caramba. Desde o papai, aí, pescaste aqui, não é? A esposa sereia fica ao caco. Muito bem. Bom, os cidadãos, então, sabemos que realmente eles também têm um pão muito bom. Têm um pão muito bom. E a sinarela que padria, portanto, é uma família também muito significativa que não fizeram. Bom, Lerico, parabéns a esta família. Agora bem, agora vamos chamar aqui as associações, as associações, associações e associações aqui, vamos dar as deprensas da oficina. Vamos lá ir para o lugar também, aqui, a junta. A junta da oficina, portanto, da junta, o seu vice-presidente. Obrigado. 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 Então, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. E que foram antes que estejamos cá todos outra vez. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. Agora bem, portanto, também agradecemos. Aqui estamos a fazer esta festa. Estamos a fazer também aqui toda a marca destas festas, mas é que também chamam aqui o juiz das festas deste ano para lhe dar a agradecer também a contribuição para esta festa. Também chamamos-lhe. Também chamamos-lhe. É um nome artístico. É um nome artístico. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Temos uma porção de festas não bem? Aseguiram também? Também temos outras associações que foram comidadas desde a wr the povo do Alphazerão. Tem outras associações, de Balmaceira, Gras- 지�quitero, compared to Albemus. É direito também para elas estas lembranças das marchas do Alphazerão. Dessa em edição. às nossas meninas também apresentadoras desta tarde, muito bem, parabéns para elas também. Obrigada. Obrigada. Só mal, o que é a dona Jardim? Mas é porque é isso aqui, não é? Eu acho. Eu acho. Eu acho que é isso aqui. E assim também Dani Puzinho que também contribui para esta festa, mas Dani Puzinho também. São Paulo, São Dani Músicas também, que nos dê esta música bem bonita. Chamava também o grupo de trabalho das festas, aqui de talvez o Zé Mar, que irei vir aqui. O Zé Mar, o Zé Mar, também recebendo estas lembranças de equipa de trabalho no bar, no restaurante. Passa aí. Dá a leva aí, também o Zé Mar. O pessoal de trabalhadores, portanto, também do bar, no restaurante. A seguir, depois, também temos ali o restaurante à nossa disposição. Pronto, então, estamos assim a concluir nesta bonita tarde. O sol está a brigar por nós, também aqui em cheio. Também agradecemos ali o Simões, o Simões está a filmar. Viva o nosso cameraman! Camarman! Viva também a salva-palmas para ele, porque ele vai, por isto, no ar, no Facebook, olhemos todos para ele. Vai tudo para o Facebook, um sorriso, um sorriso! Obrigado! Também é um trabalho muito bonito para este, mandando todos os ambientes, os capitais, os jogos, aqui da nossa terra. Muito obrigado, Simões! Obrigado! Mãeira, que estamos assim a concluir, portanto, às vezes pode parecer que é tanto trabalho, dizem alguns, para pouco tempo, mas vale sempre tanta pena, não é? Porque este trabalho, depois, aqui frutifica, desta alegria, deste prazer, enchendo esta tarde, do encanto, de uma alegria, e do grande convívio, e do grande enriquecimento cultural. Mãeira, que isto é cultura! Viva a cultura! Viva a cultura das marchas de Alfecerão! As letras, as músicas, os trajes, toda a caracterização que está aqui, tão belo e tão lindo, de maneira que há aqui muita criatividade, se calhar noites de sono perdidas, tantas moites foram sacrificadas para preparar esta atuação das marchas de Alfecerão. Ora bem, portanto, do fundo do coração, meu nome e nome de todo, a oportunidade, estamos, graças a todos vós, pela esta belíssima realização e atuação. Aquilo que eu pedia a todos vós, aos marchantes, era que, ao concluir este ano, ao fazerem o vosso convívio, se conhecem logo, os padrinhos, para as marchas de 2018. Também, pedia este trabalho, a missão dos padrinhos, só estar concluída, quando passarem o testemunho, aos novos padrinhos, para as marchas de 2018. pode ser assim, viva os padrinhos das marchas de 2017. Bom beijos a todos, muito obrigado e até para o ano. Não se esqueçam de ir ao diabo, aqui, a comer um preguinho, poxa de bar, boja, os frutos da festa, e até para o ano. E veta-me. E veta-me. E veta-me. E veta-me. E veta-me. E veta-me. Legenda por Sônia Ruberti